Alô comunidade, canta alívio imperial, o bicho tá solto, do que raiz, do que sente o clima. Sua pessoa encarnou um ferro e litra, Deus fingou a prima tinta, desse corpo brasileiro. Sua criança, meia três, moleques guias, protetores da magia, alma desse que estudei. Felicidade do que esteve no teu mar, se tornou a linda lágua, respeitava o seu, me chama lã, com seu filho, me amabalha. Vou lixar da sua lã, entre a fúria, 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 fúria. Rabo de arraia, meia lua, ninguém deve pensar o patente, moça com o senhor das ruas, uma lágua checa a dente. Era a gente, eu decidi, 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 eu decidi. Rabo de arraia, meia lua, ninguém deve pensar o patente, moça com o senhor das ruas, uma lágua checa a dente. Era a gente, eu decidi, 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 eu decidi. Cro, eu decidi, eu decidi, eu decidi, eu decidi, eu decidi, eu decidi. Geri o coce com o senhor das ruas, uma lágua geografia, um jofo, torre eu decidi. Eu não juro, arte e forma de protesto, eu volando o balão, eu percebo que não fala, não me briga com o Zadã, hoje o bar me escola, é a minha superior, é a luz da barba de preto, eu não quero ver, arte e forma de protesto, eu volando o balão, eu percebo que não fala, não me briga com o Zadã, hoje o bar me escola, sua pessoa encarou-se a filha, Deus me dou a preta tinta, o presidente é só o primeiro, vamos juntos, eu vivo e amando sua pensamento já me ouvindo pra eu vakenda, se malvindo, eu enviei, se merguei. Felixidade no castelo, isso vai ser encoreada, se não é boa, no palado, respeitada ao acelho, eu chamava pra ele, não sei, se afastar a sua galilar, a gente tá na sua raiva e nas moças com o co 극 era o pão dorus. Ninguém pegou essa patente João Sá dançou nas ruas No balão com a xeca dente Era José Pimpeque Sem fulgor e sem censura Lá na prata, tiradente Inventava a roca da dente Rabo de aranha, rabo de aranha Ninguém pegou essa patente João Sá dançou nas ruas No balão com a xeca dente Era José Pimpeque Sem fulgor e sem censura Lá na prata, tiradente Inventava a roca da dente Simbom! Fizia ele Cabeça, sentidoso Com a roupa carimboso Também tinha a mão cheia Era o Demoche Era o Demoche Para todo desacato Dê-lhe o nome ao delegado Salve, madame Sáfara Salve, madame Sáfara Foi para a dente O do bando do bando de fria Foi para a dente Na cidade de irmão Este Brasil Não pode mais silenciar Quem nasceu pra enfrentar O fulgor das multidões A sua vida Foi um papo de teatro Quebrudava no chão O que ensina a resistir Vai estar De mulher e semelhante É agora que mesmo O regate Vem! Vem! É a lei imperial É um samba e um pesto Muito mais que carnaval Parte em forma de protesto Parte em forma de protesto Perconceita que não rola Não se briga com o santão O fulgor da escola É a lei imperial É um samba e um pesto Muito mais que carnaval Parte em forma de protesto Não há mais que carnaval Preconceita que não rola Não se briga com o santão Essa é a minha fulgor da lice imperial É uma lei imperial Coisa linda pistola Coisa linda pistola Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Preconceita que não rola Não se briga com o santão Não se briga com o santão Mojo bar na escola Mojo bar na escola O bicho tá sol Salve, matame, santão Tu quer raiz? Tu quer raiz?